Vem na bota, fio! Vem na bota, polícia! Vem na bota, fio! Toma! Quer pegar a nós? Então tenta, fio! Se vocês conseguirem, tá ligado! Calma, 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 rapaziada! Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão! Marcha! Tchau, rapaziada! Boa pra nós, tiquinho na voz, demorou, família? Iniciando mais um videozão de GTA V, mostra pra vocês. Tá chegando o canal agora do Tico Vilão, já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram do Tico Lão da Marcela aí na tela. Fechou, família? É marcha e boa e vamos que vamos. Seguinte, rapaziada, tá ligado? Nós tem que meter marcha nos progressos e é isso, demorou? Só que foi a tropa do Tiquinho, vou deixar esse comentário aí e vai comentar a tropa do Tiquinho, o seu nome e do onde você tá assistindo, que você vai receber um salve nesse vídeo. Eu vou tá escolhendo um comentário pro vídeo pra mim tá mandando um salve. Então, já começa aí, já comenta aí de onde você tá assistindo esse vídeo, quantos anos você tem e seu nome, pra mim tá falando seu nome aqui no vídeo. Tem que falar essas três coisas, demorou, rapaziada? Então é marcha e boa no videozão e bora que bora. Seguinte, família, fiquei sabendo aí, rapaziada, que os caras tá logo atrás da XT do meu parceiro Paulinho, mano. E eu, como não sou bobo, vou ajudar o parceiro, certo? Eu tenho que fazer a entrega pra ele lá na casa dele, da XT. E, mano, ele deixou intocada ali numa mata ali, rapaziada. Nós vamos buscar essa XT lá pra nós meter marcha nesse progresso aí pro Paulinho, fechou? Então, vamos que vamos. Eu tô com esse golzinho baixo aqui, rapaziada. Até chegar lá, nós vai com esse gol, certo? Então, vamos que vamos. É marcha e boa e marcha aqui. Toma pra nós. Quem tá feroz? Olha o nosso Billy incomodando os boys. Eu sonhei com aquela casa dos grandes no meio da favela. Toma. Receba seu doze, família. Chama, filho. Toma. Se tem dinheiro, tá no topo. Se não, tem nada na miséria. Orai por nós, senhor. Livrai-nos desse mundão. Ontem eu falei com o pastor. E na gominha de madeira, por um de fronteira. Tem uma coisa aí que eu conheci a fome. Essa é pesada, hein, rapaziada? Comenta aí se vocês gostam dessa música, hein, mano? Essa é a pura. Vamos lá buscar a moda do Paulinho pra nós tá fazendo a entrega pro menino, né, rapaziada? E, mano, tomara que nós não entregue a polícia. Toma. Essa é boa, hein? Toma. Chama. Olha o grave do bagulho. O somzinho do golzinho é top, filho. Eita bagaceira. Pediu o capu do gol. O gol tá sem motor, meu Deus. Isso é louco. Vamos que vamos. O gol se botou. O motor do gol é motor de geladeira, família. Vamos que vamos, meus trutas. Chama. E o golzinho é de rapaziada. Chama. Toma. O golzinho aqui é completo, filho. Ó. A direção. Toma. Segura, segura, tico vilão. Segura, tico vilão. Aqui nós chamamos o horse, ó. Toma. Ave Maria, viu, família? O pai é louco, hein? Toma. Chama, filho. Toma. 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 Tá ligado, né, rapaziada? Chama chamando, filho. Toma. 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 Essa é pesada, hein? Toma. No porta-luva. Hoje chegava, mas não devem fazer o salto. Vai vir na minha boca e devem apender o salto. Aí, parceiro. Hoje esse grave vai viver minha saveiro. Volta a trabalho até de manhã. É, louco. Essa é pesada demais, hein, rapaziada? Chama. Essa é pesada também, família. Toma. Você é louco? Toma. Uhul. Faz eu de pula, pula. Esse vidião tá chave, hein, rapaziada? Vamos buscar essa motoca pra nós tá fazendo essa missão aí. Demorou, meus trutas, meus parceiros? Vocês são mil graus, hein, rapaziada? Papo reto, mano. Vocês estão morando no meu coração, minha família. É macha. Vamos que vamos. Estamos chegando, hein? Toma. A ver. Toma o sonzinho do bagulho. Sonzinho como? Ambiente. Zero. Certo? Toma. A ver, Maria. É o puro, hein? Toma. Estrabado o meu nome. Aí, vamos deixar o gol aí. Certa a moto dele aí, rapaziada. Já que a moto... Deixa aqui, certo? Não tá na motoca do Paulinho meter macha. Vamos que vamos, rapaziada. Mano, não pode trombar a polícia agora, hein, rapaziada? Que agora o bagulho é ficar louco, hein, meu mano? Cê é louco. Cê tá doido. Segura, 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 segura. Toma. Toma. Receba seu doce aí, então, ó. Toma. Olha o grauzinho. O puro, né, família? Esqueça tudo, meus manos. Vambora, rapaziada. Vamos acelerar. Vambora, minha família. Toma. Olha o grauzão. Nossa, rapaz. Os polícia aí, mano. É blitz, rapaz. É blitz, mano. Agora eu vou ter que dar fuga, rapaziada. Meu Deus do céu, família. Meu Deus do céu, mano. É os polícia na nossa bota, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Sai da minha bota, polícia. Vai se tratar, polícia. Sai da minha bota. Rasgou minhas roupas. Queimou 12 bolas. Você é louco, rapaziada. Vamos tacar a marcha daqui, mano. Nossa, 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 nossa. Eita bagaceira. Chama a família. Vamos que vamos, meus frutas. Toma. Toma. Receba. Toma. Toma. Chama. Chama, fio totote do pai. Esqueça tudo, fio. Vamos virar aqui. Olha os polícia aí, ó. Olha os polícia. Vamos brincar com os caras, então. Vem. Vem na bota. Vem, vem. Vem na bota. Bota pra acelerar aqui na fuga. O Chico desenrola. Toma. A V. Receba seu doce, fio totote. Toma, então. Vem. Vem, vem, vem. Toma. Passou direto. Certo? Certo, malandrão. Toma. Receba seu doce, fio. Toma. Vem, 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 vem. Toma. Passou direto. Falou, fio totote do pai. Desce aqui agora, ó. Toma. Já manda aquele grauzão. Receba seu doce, fio. Toma. Você já vem aqui, ó. Toma. 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 Tá ligado. Os caras não pegam, não, família. Eles vão tentar, mas não vão alcançar, fio. Vem na bota. Vem na bota, polícia. Vem na bota, fio. Toma. Quer pegar a nós? Então tenta, fio. Se vocês conseguirem, tá ligado. Toma, então, grauzão. Toma. Toma. Vem na bota, fio. Vem na bota. Não brinca, não. Não brinca com o menor, não. Com o menor é neurose, fio totote. Vem. Vem na bota dos menor boqueta. Vem. Vem. O menor é neurose, fio. Vem, vem, vem. Vem, polícia. Vem. Chama, fio. Vem. Vem, leitão. Vem. 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 Que você não pega, não, fio. Que você não pega, não, fio. Vem. Vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, polícia. Que você não pega, não, fio. Eu te convir lá no toque, rapa. Toma. Que um dia vou estar de XT na beira da praia tirando um aonde. Quem mais duvidou vai estar lá pra ver. Chama, fio. Toma. Toma. Nós é, mano. Nós é, tá ligado. Nós é os menores do Vapo, fio. Se não gostou, forte abraço. Toma. Olha o grauzão. Toma. Toma, XTzão do parceiro. Toma. Toma. Agora vamos tocar pra cidade, rapaziada. Já brincamos com os caras demais, fio. Chama. Chama, fio. Chama, fio. Toma. Vem, não, polícia. Vem, não, polícia. Passou direto já, fio. Chama, rapaziada. Toma. 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 Vem, não, polícia. Vem, não. Toma. Eita, bagaceira. Chama. A ver se ficou o pulo. Ai, meu Deus. Louco. Louco. Olha que cara louco, mano. Esse polícia, tio. Vambora, rapaziada. Vai pra lá, Spin. Falou, Spin. Café com leite. Toma. Pula os cones. Chama. Chama, fio. Vem, polícia. Vem. Toma. Você é louco, rapaz. Nós vamos ter que despistar esses caras, mano. Que bagulho louco, rapaziada. Nós vamos despistar esses caras agora, quer ver? Vem aqui, ó. Não é uma VT ali, não, né, não. Não é uma VT, não. Nós vamos aqui, rapaziada, ó. Aqui nós quebra pra cá, mano, ó. Se liga, rapaz. Vamos despistar os caras, mano, ó. Dá uma atenção. Ali tem um águia, né? Toma, rapaz. Ixi, a VT tá bem na porta do bagulho, tio. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui. Certo? Não pega, faz aqui assim agora, ó. Pera. Aí. Agora nós vamos entrar pra cá pra dentro, ó. Acho que nem pulícia nenhum, viu? Certo? Vamos ficar aqui agora pra ver se os caras vão IBT macha, né, rapaziada? Ou se os caras vão entrar aqui, mano. Vamos ver. Vou ficar aqui só de oi, só, mano. Deixa eu ver. É, por enquanto não tem pulícia lá na porta não, rapaziada. Será que os caras achou nóis? Será que os caras desistiram? Qual será da fita, hein, rapaz? Ixi, a VT. A VT. A VT entrou. A VT entrou. A VT entrou, meu mano. Nossa. Nossa, rapaz. Marcha, Tico Vilão. Marcha, fio. Marcha. Vambora. Vambora, família. Vambora, fio. Vambora, rapaziada. Toma. Ave Maria. Toma, 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 toma. Toma. Cê é louco. Tico Vilão é monstro, hein, rapaziada? Vem na bota, polícia. Seu muxo. Vambora, fio. Vambora. Vambora. Toma, toma, toma. Toma. Toma, fio. Ai. Louco. Polícia me fechou, rapaz. Mano, não sei se eu vou conseguir entregar essa moto pro Paulinho, viu, mano? Tentar puxar pra casa dele ali, rapaziada. Cê é louco, mano. Mano. Que fogona, hein, rapaziada? Essa vai entrar pra história, meus irmãos. Olha. Já acabei regaçando a moto ali. Aí, mano. Vambora, Tico Vilão. Vambora, vambora, vambora. Chama. Chama, chamando, fio. Toma. A, V. Chama, fiote. Do pai. Vambora, fio. Olha aí a família. Ai, meu Deus. Vai devagar, Tico Vilão. Vai devagar, Tico Vilão. Vai devagar, Tico Vilão. Meu Deus do céu, rapaziada. Os caras tão loucos na minha bota, mano. Meu Deus, mano. Cê é louco, rapa. Meu Deus do céu, viu, mano? Vamos tocar essa moto, rapaziada. Ai, meu pai. Toma. Vamos entrar aí pra dentro da casa do Paulinho aí, mano. Vambora. A gente vai arrastar o barraco do parceiro. Vamos meter marcha daqui, rapa. Vou tentar me virar aí pra... Mas sai daí. Vai, moto. Vai, cavalo de troia. Pula o bagulho, tio. Vai, vai. Vai, moto. Ah, não, família. Ah, não, mano. Vai dar ruim, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus. Chama. Desce aqui, então. Vai, Tico Vilão. Vai na moral, fio ototote. Pronto, meu truta. Tá com a macha agora. Mas é isso, rapaziada. Fazer o seguinte. Eu vou deixar esse videozão por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. O comentário. Um forte abraço do Tico Vilão. Até a próxima. Falou, valeu e fui. Tamo junto. Tico Vilão. Tico Vilão. Tico Vilão. Tico Vilão. Tico Vilão. Tico Vilão. Tico Vilão.